Quem gosta de Aiva, não sei se já ouviram falar nesse modelinho aqui, eu também não conhecia esse modelinho da Aiva que eu acredito que seja do início dos anos 2000, né? Esse aqui é o NSX-SZ319, ele tem CD Player pra 3 CDs, duplo deck, algumas equalizações aí aqui atrás nós temos aqui a entrada auxiliar, né? Ele não é tão completo quanto o S50, né? E esse aqui, ele foi fabricado aqui no Brasil mesmo, né? Pelo CCE, não é japonês não Mas esse aqui, não tô ficando louco não, né? Não vou trocar o meu S50 aqui, né? Mas esse aqui eu peguei pra dar uma manutenção, né? Ele é do tio da minha esposa E ele pegou esse aparelho sem as caixas, né? E foi pra ele que eu passei as duas caixinhas que eu tenho igual essa daqui Então esse aqui eu vou dar uma manutenção, vou dar um grau nele, né? Que ele tá assim Como vocês podem ver, eu vou ligar ele aqui pra vocês verem Embora o meu tá ligado aqui, mas esse aqui ele tá sem as caixas, né? No caso, o tio da minha esposa, ele tá ligando ele em duas caixinhas da CCE Então eu passei duas caixinhas da Aiva pra ele E a impedância é a mesma, não tem problema nenhum de tá ligando Vamos ligar aqui ele Ah, eu liguei, ele desligou o meu aqui, ó O controle é igual Um minutinho só Até assustei quando eu liguei, o meu parou Mas agora ele tá ligando de volta Então como vocês podem ver aí Eu não vou ficar mexendo muito com esse controle, então, ó Esse é o controle, né? Original da Aiva Como vocês podem ver aí, aqui tá no AM, né? Tá sem caixa, então é só pra vocês estarem olhando mesmo O display dele aparentemente tá com brilho muito bonito, né? O som tá interessante, tá legal, né? Não sei se o tio da minha esposa vai fazer negócio nele Mas os tape decks aqui, ó Como vocês podem ver, aí a pessoa que era dona dele Não sei se quebrou, se tá sem correr Tudo isso eu vou verificar Provavelmente não param fechados A pessoa pôs um calço aqui Pôs outro calço aqui Aparentemente tá quebrado aqui Mas eu vou dar uma olhadinha direito E eu vou ver se eu faço aquela manutenção Mas a parte do CD Vou ver se eu abro aqui Deixa eu apanhar pra achar o open Tá aqui CD tá show de bola Tá até com o CD dentro, ó Mecânica tá inteira, pelo que eu tô vendo aqui Abrindo e fechando perfeitamente Ó Disc change funcionando Sem enganchar Só que na hora de ler Vamos ver se ele vai ler Na hora de ler ele tá dando uma embaçada Vamos ver se ele vai ler O problema dele é esse Hora ele lê Hora ele não lê Ó Vai passar direto pelo jeito Ó Leu De boa Só que tem hora que a pessoa põe o CD A unidade óptica fica lá Batendo, batendo, batendo E não lê Vamos passar aqui Vamos abrir de novo aqui a gaveta Vamos ver se vai ler novamente O dia que eu fui na casa do tio da minha esposa Ele ficou Eu tentei pôr 3 CDs e ele não leu Vamos ver Aí é uma limpezinha na unidade óptica No máximo, no máximo aí um ganho Mas eu acredito que limpeza mesmo Pelo que eu tô vendo Eu acho que não vai precisar nem dar ganho Tá lendo de boa Acredito que não precisa nem mexer muito a fundo aí Agora essa parte do tape deck Eu vou ver o que aconteceu Porque se quebrou Aí vai ser complicado Se caso for correr A gente dá um jeito Tem correio aqui Eu dou um jeitinho de colocar Ou até compro alguma Original Mas se for quebrada a tampa do deck Parece que essa daqui tá meio solta Eu ainda não cheguei a mexer Eu cheguei com ele aqui agora há pouco Mas o som tá aqui Aqui é a parte do volume Não tá dando aquele probleminha Que os aivas dão De ficar meio doidão o volume Esse aqui vai até o 30 É tipo igual o meu mesmo ali Aqui é a parte da equalização O BBE Tudo aqui Aparentemente as funções dele Tão funcionando direitinho Né? É, nem tanto Eu apertei o T-Base aqui Ele foi pro faixa 1 do CD Vamos ver se vai tocar Vamos ver se ele... Ó, eu já achei que ele tá embaçado Ah não, ele foi pro CD 1 Se eu não me engano Não, ele tá no CD 3 faixa 1 Ó, ele não tá conseguindo tocar Já era pra ter tocado Ó, começou a tocar agora É, dá uma demoradinha Mas toca Mas é o que a gente vai fazer A gente vai dar aquela boa limpeza E ver se o problema persiste Caso persista Aparentemente é mínimo A gente vai dar aquele ganho Na unidade ótica Ok? Mas é um aparelho aí Moderno até Eu acredito que esse daí Foi um dos últimos aivas, hein? Eu acredito que esse daí É do iniciozinho De 2000 pra 2001 Eu acredito Eu acredito que é dos anos 2000 Já esse daí Não tenho certeza Mas pelo design dele Se comparado com o meu aqui Que é bem anos 90 mesmo Esse aqui é anos 2000 Inicio dos anos 2000 Concorri aí com o Gradiente Aí com o Sony Embora eu acredito Que ele não tem tanta potência Mas como eu tenho Mais duas caixas dessa daqui Essa semana Eu vou testar a potência dele E quando ele tiver reparado Eu vou colocar ele Nas duas caixinhas E vou mostrar ele ligado Pra vocês aí funcionando Com as caixinhas ligadas Ok galera? Fica pro próximo vídeo Aí todo mundo me pergunta Você é técnico eletrônico? Não Eu cresci praticamente Tendo orientações De um primo meu Que é técnico eletrônica E eu sempre fui curioso também Então nessa brincadeira Eu já consertei bastante som Televisão, videocassete, DVD Alguns aí Muitos eu não consegui consertar Tive que pedir o socorro Do meu primo Mas muita coisa eu consertei Por exemplo Esse videocassete Que eu tenho aqui Esse videocassete Que eu tenho aqui da CCE Ele já deu pau na mecânica Eu já troquei mecânica Troquei correia Já fiz um monte de coisa Ele tá aí funcionando Desde 2010 comigo Dos anos 90 O videocassete E o último agora Foi esse aiva meu Que vocês já conhecem Beleza galera? E é isso aí Até o próximo vídeo Vamos ver se a gente consegue Deixar ele no esquema Eu quero deixar a fita Funcionando também Não sei Vamos ver Valeu galera Tchau tchau Até a próxima Tchau 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 tchau